Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amunvest, DCRA11, o DECRA11, vale a pena? Venha saber! Então pessoal, este é um fiagro e como a maioria dos fiagros que a gente tem no nosso mercado, este também é um fiagro de papel, de recebíveis, na data em que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado a 8,48%, ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 15,57%, ele está sendo negociado a um PVP de 0,89%, isso indica que ele está com 11% de desconto. Este é um fundo que vai ser negociado com uma baixa liquidez, negociando uma média de 111 mil por dia, e é um fundo que vem de uma variação positiva de 3,16% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? Este, como vários fiagros, muitos fiagros, já nasceram na base R$ 10,00. Então este é um fundo de base R$ 10,00, que ficou orbitando próximo de R$ 10,00, até mais ou menos o final do ano de 2022. Ali próximo do final do mês 10, as suas cotas caem para patamares e começam a ser negociados até mais ou menos R$ 9,00, até mais ou menos março de 2023. De lá, o fundo tem uma queda, chegando a ser negociada a faixa de 8,70%, 8,80%, e recupera-se parcialmente, quase voltando aos R$ 10,00, sendo negociado na casa de 9,60%, 9,70%, mais ou menos, e isso mais ou menos ali no mês 7 de 2023. De lá para cá, o fundo teve um arrefecimento das suas cotas, voltando novamente a R$ 9,00, 9,20%, 9,30%. E aí, desde o mês 10, mês 11 de 2023, o fundo entrou novamente numa queda. As suas cotações derreteram para patamares ali próximos de R$ 8,00, e atualmente o fundo entrou num cenário de recuperação. E na data que eu gravo o vídeo, está sendo a melhor cotação das últimas semanas, chegando ali a R$ 8,48. Continuando no site, a gente vê algumas informações do fundo, tais quais o seu nome, o seu CNPJ. É um fundo para investidor em geral, ele é híbrido, ele é um fiagro, ele é por prazo indeterminado em gestão ativa. Sobre taxas, vamos deixar para ver taxas dentro do relatório gerencial, que não há que se falar de vacância para fiagros, né? Fiagros de papel. Esse é um fundo que conta atualmente com quase 18 mil cotistas, e ele tem mais de 6.700.000 cotas emitidas. Ele vale R$ 9,53 e tem um valor de mercado de R$ 64 milhões. E o último dividendo entregue pelo fundo. Acredito que isso aqui também corroborou muito para a alta da cotação do fundo. Esse último dividendo anunciado foi de R$ 0,12. Continuando aqui no site, a gente vê agora sobre o dividend yield médio do fundo. Então esse é um fundo que, em média, está sempre entregando ali na casa de mais ou menos 1,20%. Como houve uma certa entrega melhor de dividendos recentes, e até então isso não se refletiu em um alto aumento da cotação, a gente vê que os últimos dividendos do fundo representaram um dividendo maior. Era R$ 1,20, R$ 1,35 e agora R$ 1,44. Nominalmente dizendo, esse fundo entregou mais de R$ 0,12 durante um período, depois ele assentou-se no patamar de R$ 0,12, R$ 0,10, R$ 0,11 e R$ 0,12 a última entrega. No dia 5 do sete, o fundo pagou no dia 12 do sete essa quantia de R$ 0,12. Como esse vídeo é gravado com antecedência, quando ele for ao ar, certamente vai ter sido anunciado em agosto o dividendo para ser pago ali em agosto. Então acredito eu que o fundo consiga, no mínimo, entregar os R$ 0,10 e talvez melhorar para R$ 0,11 e R$ 0,12, desde que nesse intertício do anúncio dos dividendos não tenha ocorrido algum evento de inadimplência ou algum atraso nos recebimentos dos seus rendimentos. Continuando aqui no site, a gente vê agora sobre a rentabilidade do fundo. Então esse é um fundo que tem pouco mais de dois anos, mas ele tem menos de cinco anos. Então nos últimos dois anos a rentabilidade do fundo vem de 16%, o CDI do período 26%, o IPCA do período 8%, o IFIX 20% e o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, vem ali com 29% de rentabilidade. Então pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fiagro, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o Pix, amuinvest.gmail.com Qualquer doação para o nosso Pix é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro é tornar-se membro aqui dos nossos canais. O valor é barato, irrisório e acessível. A partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. Para vocês, acho que é um valor que não vai apertar, mas para o canal faz muita diferença. Tornando-se membro, além de nos ajudar imensamente, você vai ter acesso antecipado a vídeos. Lembrando que esse vídeo aqui, ele é gravado com duas semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede vídeo, participa do nosso grupo do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal, além de desconto na nossa planilha de controle financeiro. A nossa planilha é um ótimo produto, muito versátil, com muitas funcionalidades. Ao adquirir essa planilha, além de todo o apoio que vocês nos trazem, ela vai te ajudar a organizar seus ativos, vai te ajudar na sua declaração de imposto de renda e vai te ajudar, inclusive, no poder decisório de qual ativo comprar. Então, adquira a planilha, porque, além de todos esses benefícios, é uma forma de vocês nos apoiarem financeiramente. Por fim, nós contamos também com e-books, de introdução aos fundos imobiliários, introdução aos fiabros, e-books de ótima qualidade, baratos, acessíveis, com conteúdo muito agregador. E outro ponto interessante é que, adquirindo os nossos e-books, vocês nos apoiam financeiramente. Então, muito obrigado a todos vocês que colaboram. Eu não poderia deixar de agradecer ao Josney. Ele é o nosso mentorado e ele também fez uma doação bem generosa para o nosso canal recentemente. Então, saibam vocês que toda forma de apoio financeiro aí ajuda demais. E esses piques também colaboram muito. Então, saiba que ajuda muito, muito obrigado de coração aí pela doação. Aqui nós já estamos dentro do relatório gerencial. É um relatório bem curtinho, com apenas 10 páginas. É um relatório bem recente, inclusive, já está englobado, o último dividendo entregue pelo fundo. Ele fala sobre esses 12 centavos. Frente à cotação, né? Dava ali um yield de 1,46. Isso dá ali 185% do CDI líquido e 218% do CDI bruto. O fundo está com 80% alocado em ativos do agronegócio. E me chamou a atenção que ele tem um caixa muito alto atualmente, tá? Ele está 100% adimplente, não está tendo problemas de inadimplência. Ele tem ali quase 18 mil cotistas. Aqui a gente vê sobre as taxas do fundo. Então, ele cobra de taxa 1% no total entre gestão e administração. E aqui é um ponto que é sempre ruim. Ele cobra 10% de performance se bater 100% do CDI. Isso aqui eu acho algo bem ruim por parte das gestoras aí. Aqui eles vêm falar o seguinte, ó. Referente ao mês de junho, o fundo distribuiu 12 centavos, com o objetivo de manter a linealidade dos recursos aí. Após a distribuição, o fundo tem ali quase um centavo de reserva de retido. Atualmente, o fundo conta com 17 devedores ali, 17 ativos, com a exposição predominante ao CDI, 75% do portfólio. E tem o spread médio de CDI mais 5, tendo o restante da carteira ali, uma média de IPCA mais 11. A carteira do fundo encontra isso saudável, com todas as operações pagando em dia. Então, por enquanto, não tem problemas de inadimplência no fundo. Aqui eles falam o seguinte, Como fato subsequente, no início de julho, foi adquirido R$ 2,5 milhões do CRA FS Florestal. A operação envolve uma sessão fiduciária de um contrato Take Our Pay, celebrado entre a FS Bill, compradora, e a FS Florestal, vendedora. Essa FS Bill foi constituída em 2014 a líder no mercado brasileiro de etanol. Continuando no relatório, a gente vê aqui a DRE do fundo, o Demonstrativo de Resultado de Exercício. Então, em junho, o fundo receitou R$ 694 mil, e bem menos do que em meses anteriores. E, surpreendentemente, foi o mês que ele entregou um dividendo maior. Mas por quê? Porque as despesas do fundo foram um pouco menores frente a meses anteriores. Então, isso aqui corroborou para o fundo conseguir entregar um pouco mais. Só que lembrando que, de R$ 694 mil, teoricamente, ele teve um resultado de R$ 600 mil, ele entregou R$ 800 mil. Então, ele comeu bastante caixa aqui nesse mês. Mais abaixo aqui, ele mostra a composição do resultado. Então, o fundo vinha entregando ali R$ 12 centavos, caiu para R$ 10, R$ 11, R$ 10, R$ 10, e agora, recente, ele aumentou para R$ 12 centavos a sua entrega. O dividend yield mensal calculado, lógico que isso aqui é frente à cotação descontada, então tem que ficar atento em relação a isso aí. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fiagro, eu trago agora formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, nos apoie de forma gratuita, simplesmente aqui nesse vídeo, você deixando o like, comentando, compartilhando, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sino. Tudo isso é de graça e para a gente nos ajuda imensamente. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar nas nossas metas. Comenta aí para nós. E aí, você já tem algum fiagro no seu portfólio? Você conhecia esse fiagro? Você gosta da gestora? Acha que a gestora faz um bom trabalho no geral? E nesse fundo, você acha que a gestora faz um bom trabalho nesse fundo? Comenta aí para nós se o comentário é muito importante. Vamos lá. Eu ainda tenho esse ativo da gestora, mas assim como o BSLH e o HCTR, que é do mesmo grupo econômico, pode ser que em um momento futuro, eu me disfarça desse fundo aqui. Em relação a esse fundo aqui, não tem nada de errado. Pelo contrário, está tudo certo e tudo. Mas eu perdi confiança no grupo econômico deles. Então, por enquanto, eu não vou fazer nada. Não tenho intenção de vender. Inclusive, esse fundo vem me entregando ótimos resultados, mesmo ele estando descontado. Não vi nada de errado no relatório gerencial até aqui. Mas quando você perde a confiança, então, enfim. De novo, por enquanto, não fiz nada. Mas, futuramente, pode ser que eu acabe optando por trocar esse ativo por outro ativo aí do mercado. Tudo bem? E de novo, eu reforço. Por enquanto, não é nada com esse fundo. É somente a falta de confiança no grupo econômico deles. Então, é um fundo que até aqui eu gosto. Acho que nesse fundo, eles vêm fazendo um bom trabalho. Não teve nada de problemático ou de gravíssimo nesse fundo. A gente vai ver aí um dos riscos que eu vou trazer quando a gente voltar aqui, está no vídeo. Mas, eu tenho ele e acho um bom fundo. Agora, o fato de eu estar falando isso sobre esse fundo, não é que ele é bom ou ruim, nem que isso é uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Nós temos um canal secundário, o canal Humo Notícias, e o nosso objetivo é chegar a mil inscritos para monetizar o canal. Dos mil, a primeira fase, que era chegar aos 50, nós já chegamos. Agora, a gente quer tentar chegar aos 100 inscritos. Vá no canal Humo Notícias e se inscreva e nos ajude a chegar aí aos 100. Todos os nossos canais estão presentes em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixa de perguntas frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá, que a gente vai procurar atender com a máxima rapidez. Voltando aqui agora para o relatório, a gente vê sobre liquidez. A gente vê que o mercado está um pouco decepcionado com o fundo. O número de cotistas que chegou a quase 20 mil, agora vem em uma decrescente, 17.900. Em relação aos devedores do fundo, fiquem atentos. Ele tem duas concentrações que são pontos de atenção. É o que eu disse para vocês. É normal que os vários fiagos tenham concentração. Eu não vi esse fundo fazer nada fora do normal de mercado. Ele tem esse TOEX, que é do setor de armazenagens. É 15% do seu portfólio, com duration de 3,37 anos. Ele tem esse RATER, que é do setor de logística, com 11,9% do portfólio. E aí um duration baixo, que traz mais segurança para o fundo aí. Então, aqui a gente vê a maioria dos devedores. Como é que está a exposição do seu portfólio? Ele tem ali 15% em CRI, 65% em CRAS. E ele tem um percentual alto em caixa. Para mim, ele já deveria estar com esse caixa ali, alocado um percentual maior. Ele tem diversificação de devedores aí. Ele tem os seus devedores, 60%, com a média de CDI mais 5, e 20% em PCA mais 11. Ele tem diversificação territorial, né? Da parte aqui, de centro-oeste, nordeste. Ele só não tem exposição ali norte e outra parte do nordeste aí. Então, ele tem uma boa diversificação geográfica. E como eu disse, é um relatório curtinho, né? Aqui a gente vê os dois principais devedores do fundo. Então, a TOEX é do setor de armazenagem, recepção, armazenagem e expedição de granéis de sólidos. E a REITER é do setor aí de setor logístico. Então, vamos ver as garantias que foram dadas para essas dívidas. Então, da TOEX, o que foi dado de garantia? A alienação fiduciária de imóvel, para mim, é uma ótima garantia. A alienação fiduciária de 100% das ações da empresa. Seção fiduciária dos recebíveis de contratos de movimentação de carga. Então, tem garantias até que interessantes aí dessa empresa. Já essa empresa logística, o que foi dado de garantia aí para essa REITERLOG? As garantias foram dadas aí. Contrato de prestação de serviço com as empresas AAA e aval dos acionistas. Então, são garantias até interessantes aí também. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fiabro são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere lá no canal Amo Notícias e se inscrever para nos ajudar. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, um bom dia, um bom dia, um bom dia, um bom dia.